Leão Bem vindo hoje ao seu horóscopo diário. Você está alegre e otimista, indo na direção perfeita. Agora é a hora de defender a sua causa. Você está encontrando dificuldades para acompanhar o ritmo. Recarregue suas baterias ao ar livre. Não há necessidade de se alarmar por enquanto. Humor Você vai encontrar um apoio útil que alcançará a sua plena extensão no próximo mês. Hoje é um bom dia para fazer contatos. Amor Seria bom enxergar-se tal qual você realmente é. Você tem muita tendência a se subestimar e está colocando seu relacionamento em espera. Seus medos não têm fundamento. Acredite em si mesmo. Dinheiro Inevitáveis rivalidades irão torná-lo consciente de seu valor neste domingo. Sem falsa modéstia. Trabalho Sua prudência vai lhe proporcionar uma rede de segurança automática. Você terá uma sorte inacreditável hoje. Tenha um bom dia Leão. Até amanhã.